E aí, João Cléber? Olha, Tony, seu doido! O que tu vai fazer, seu maluco? Eu gosto que atrasa o meu lado, hein? Atrasa pra ver, que eu atraso o deles também. Ai, olha o que esse doido vai fazer. Nesse domingo, você vai rir muito, João Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Tá maluco? Ela já vem zoada, já lá de fora. Nossa, velho, você tá zoadinho, mano. Vai procurar um médico, irmão. Pô, deixa o saco aí, mano. Deixa eu cagar. Pode cagar, né? Mas vamos cagar educadamente, né? Você só viu o que vai acontecer. Cadê o quê? O papel. O papel tá aí. Tem papel aqui não, mano. Tá sujo? Pô, mano. Tudo gelado aqui, né? Tá adiantando o lado do meu oficino aí, tá? Nossa, que fim. Pô, eu vou limpar a cunda com o jornal, mano. É, já limpa. Na próxima que você for fazer, já vem pro letrinho. Tá sujo, hein? Ô, mano. Você tá muito sujo? O que que ele tá fazendo? Tô, mano. Calma que nós vai limpar aí, ó. O que é isso? O que é isso? Aí, ó. O que é isso? Não, pera aí. Não, não, não. Pera aí, mano. Aí, ó. Mais um. Calma. Vamos ver. Eita. Vai estragar o bagulho aí não, viu? Dor de barriga, mano? É, louco, sei lá, mano. Tá osso. O que você comeu ontem? Ixi. Vocês vão ver isso aí. Ô, 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 chefe. Fala. Tem papel aqui não, mano? O papel tá aí, mano. Coloquei o papel aí. Não tem, tio. Eu tô tentando aqui, só que não tem nada, mano. Não tem? Ai, vamos rir, vamos rir. Você tá sujo? Ai, meu irmão, eu quero papel só, só isso. Dá uma lubrificada aí. Vira o bumbum aí. Olha o que o Toninho tá fazendo, meu. Ei, ei, calma, mano. É a maior panzidade, mano. Vai acabar agora aí, porque eu não tenho. Minha irmão, tá louco ainda. Não, eu não sei por que você tá nervoso, velho. E aí, caraca. É folgado, é folgado. É muito. É o que? Calma, mano. Perdão o que? Eu peço pra peço e não dá. Ó, você dá um barrão e põe a mão em mim, mano. Você é louco. Ah, perdão, mano. Perdão. Firmeza, mano. Chama o chefe lá. É o cara de pau. Ah, cagando. Obrigado, hein. Cuidado com a parede da privada. Vai estragar o bagulho, hein. Tá devido a limpar o bagulho, hein. Olha o que vai acontecer. Ô, dá pra chegar. Oi? Você tem como pegar um papel aí, papai? Tá sujo aí? Tá sem papel aqui. Sei, mas você tá sujo? Tô bagunçado. Cuidado aí? Tá muito sujo? Tá. Tá mesmo? Tá. Tá. Vão, vão, vão. Ô, cagando. Vem. Vem. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, cara. Não, 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 não.